Fala galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Galera, estou falando bom dia porque estou saindo cedo Vou dar aula na faculdade hoje, tá? Hoje pela manhã eu tenho aula, aula prática de semiologia aplicada Essa disciplina eu trabalho os sistemas, tá? Então eu trabalho cabeça e pescoço, tórax respiratório, tórax cardíaco, sistema abdominal, tá? Então, hoje eu vou dar essa aulinha, beleza? Quer bater um papo com vocês, mas se você está chegando agora nesse vídeo Não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, ajuda a gente lá no Instagram, arroba práticaenfermagem.com, beleza? E nós temos também, gente, um canal lá no Telegram, a gente tem muitos desafios diários que eu coloco lá Tem vezes que eu não coloco, mas assim, diariamente a gente está tendo conteúdos novos lá, enquetes, enfim Compensa você participar lá, beleza? Vamos lá, gente! Olha só, tem gente que acha que ser professor é fácil, tá? Depende, como que você acha que isso seria fácil? Ah, não é só chegar lá e falar? Não, tem muita gente que eu conheço que chega e fala Agora, conhecimento prático com evidência científica não é para qualquer um, tá? Eu digo porque eu já tive vários professores, hoje eu fazendo uma análise desses professores Eu percebo que deixaram muito a desejar, tá? Então, o fato de estar em sala de aula é legal, mas não tem que ser divertido Só, não, tem que ser divertido, tem que ser científico Tem que, o aluno tem que aprender Então, não adianta, tá? Estar em sala de aula é muita responsabilidade Eu poderia muito bem estar saindo mais cedo aqui agora de casa E ir para um plantão, salvando vidas de pacientes Mas eu tenho certeza que eu, trabalhando, ensinando Eu vou salvar mais vidas ainda, por quê? Porque se eu me comprometi a entregar um conteúdo de qualidade Um ensino de qualidade para o meu aluno Ele, com certeza, vai salvar muito mais vidas do que só eu Então, é assim que eu penso Então, não é fácil, gente, não é fácil ser professor, não, tá? É gostoso, é prazeroso, é tranquilo Mas você tem que estudar, você tem que fazer suas entregas E é isso que eu sempre falo Não dá para ser amador em sala de aula, tá? Você tem que estudar para você entregar algo importante para o seu aluno, tá bom? Então, se você pensa em ser professor Você tem que primeiro saber Você consegue passar o seu conhecimento? Você tem conhecimento científico para passar? E conhecimento baseado em evidência? Se você tem, cara, você está no caminho certo Você tem que ser professor mesmo, tá? Porque está difícil de ter professores que tenham conhecimento científico e prático Tem professor que só tem conhecimento prático, não tem conhecimento científico Tem professor que é muito científico, que nunca pisou no hospital É complicado, tá? Muito complicado essa situação aí Beleza? Galera, então falando da minha disciplina Eu trabalho com semiologia aplicada aos sistemas, tá? Então, o que o meu aluno precisa saber de semiologia aplicada aos sistemas? Primeiramente Cabeça e pescoço, né? Que é o que eu vou aplicar aqui hoje com eles Os 12 pares de nervos cranianos Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não viu Aí eu te pergunto Como é que você é um aluno E não aprendeu isso na faculdade? Ah, a faculdade já me ensinou Beleza Então agora é a hora de correr atrás, tá gente? Hora de correr atrás Porque os 12 pares de nervos cranianos Eles vão ajudar assim e muito você no seu dia a dia Se você parar e pensar Os 12 pares de nervos cranianos Você vai, tipo assim Ter noção De tudo que acontece com o paciente no corpo Através da cabeça e pescoço Por exemplo, o nervo vago O nervo vago é extremamente importante E ele faz o que? Ele é responsável pela parte de náuseas e vômitos Quando você faz o teste A parte vagal inteira, gente Ela é responsável pelo parassimpático A gente tem vários estímulos aí Então, entender o nervo vago O nervo óptico Óculo, motor, tocleário, abducente Então, são assim São nervos importantes Que você precisa compreender Pra você no seu dia a dia Simplesmente Se você faz a escala de Glasgow Pede, tipo Faz avaliação popular Mas não sabe o nervo vago Então, seu conhecimento científico Tá pobre Tá ruim Entendeu? Você não tem que saber fazer só Você tem que saber fazer E saber quais são os nervos Que você está mexendo O que você está fazendo Tá? Então Essa informação Ela é importante pra você Que vai ser um professor Agora, se você é aluno Se você não aprendeu isso Você tem que aprender Isso seria o que? O arroz com feijão Do dia a dia mesmo Não tem outra opção É arroz com feijão Beleza? Então, basicamente É isso que eu queria passar Aqui pra vocês Porque é extremamente importante Vocês terem aí Conhecimento de semiologia Tá bom? Outra coisa interessante Que você precisa saber Ter conhecimento É o seguinte É... Eu já ouvi muitos profissionais Que trabalham em hospitais Fala assim É, Ader Tá difícil contratar Eu Por quê? É, todo mundo que chega aqui pra gente Não sabe fazer auscuta Tá? Eles têm problema com auscuta Eu Como assim problema com auscuta? A gente pede pra ele fazer uma auscuta Do sistema respiratório Ele vai lá e faz auscuta cardíaca É a única coisa que ele sabe fazer Quando você pede exame físico cardiovascular Ele só faz auscuta cardíaca Aí assim É difícil porque Como que ele vai trabalhar Na unidade de terapia intensiva E não consegue fazer esse tipo de De auscuta Ou de exame físico, né? Então assim, galera A auscuta cardíaca É um item Dos três que a gente faz no cardíaco E a palpação? Como é que você faz a palpação? E a inspeção? O que que você avalia? Tá? Na auscuta respiratória Você pode fazer ela tanto ântero Tanto posterior Então é interessante você ter Esse conhecimento aí Justamente pra poder você É Por exemplo Se o seu paciente tá pronado Você sabe fazer na região posterior Se o seu paciente tá em dorsal Você sabe fazer na anterior Agora É Entenda Respiratório é uma coisa De cardíaca a outra Então você tem que fazer um E o outro Você tem que saber fazer os dois E o que que você avalia? Né? Na sua auscuta Ruídos de ventício Murmúrios aziculares Né? Então Isso é importante E como é que você faz a percussão? Qual que é o som? Som claro pulmonar? Som macio? Som macio? Então É extremamente importante Você ter conhecimento E saber fazer Esse tipo de exame Tá? Então é uma obrigação Sua Então se você Eu sempre falo Cara Você nunca deve culpar A sua faculdade Você tem que pensar o seguinte Ah Já passou Não aprendi Vou correr atrás Eu tenho vídeo aqui no canal Que mostra tudo isso Então assim Dá pra correr atrás De algo a mais Tá? Se você quer ser um enfermeiro Diferente Que tenha mais conhecimento Que você Agrega mais valor Ao seu trabalho A vida dos pacientes Algumas coisas são necessárias Então Não dá pra gente choramingar O leite que já passou Que derramou Mas você está formado Tá vendo esse vídeo Poxa Então Eu vou ter que fazer isso? Tem Se você quer ser Uma pessoa Com mais know-how No mercado No seu setor Você precisa Tá? E fala pros seus colegas Que eles precisam também Não é só você Não Ah Vou fazer isso aqui Ninguém faz Não Mostra pra eles Que é importante Que todo mundo precisa saber Blá 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 Entendeu? Então tudo isso É algo que você precisa Ter conhecimento E passar pra Pra mais pessoas Que você conhece Por quê? Tá todo mundo Com o único intuito Salvar vidas Cuidar do paciente Então não tem porquê Ser diferente Beleza? Galera Então Pensa bem Nessa questão de semiologia Tá? Semiologia É algo importante Muito importante Pra sua vida Profissional Você que é enfermeiro Você precisa Tá? Enfermeiro que não sabe Fazer exame físico Ele não tem uma boa evolução Pode ter certeza Eu duvido Pode mandar aqui Nas mensagens Ah, Eder Não sei Faça uma boa evolução Não faz Porque você faz uma evolução É... Faltando informações Do paciente Tá? Então quem tem semiologia Vai fazer Uma... Uma evolução De um paciente Bem top Bem contextualizada Ele consegue Colocar ali Os exames Que ele fez De acordo Com a semiologia De acordo Com o que o paciente Apresenta De acordo Com os dados Obtidos De acordo Com os exames Então É um desafio Que eu lanço Pra você Tá? Fazer a sua melhor Evolução Usando semiologia E eu tenho certeza Que vai ser muito top Beleza? Galera Vídeo de final de semana Fala um pouco Da minha vida Fala um pouco Do meu dia a dia Tá? Estou aqui na faculdade Vou dar aula agora Então É isso que eu vou mostrar Para os alunos hoje Hoje eu vou cobrar Um pouquinho deles Sobre isso Passar essa responsabilidade E toda aula A gente cobra Evolução Então eles tem que aprender A fazer evolução De todos os sistemas E depois Uma evolução Com todos os sistemas Juntos Ou seja Eles vão ter que aprender Separados juntos Justamente para Fazer a diferença No paciente Beleza? Galera Espero vocês aí No vídeo de amanhã Às 17 horas